Olá meus amigos aqui dos canais Mania de TV, um box show de prêmios e canal tá ligado. Primeiramente obrigado aí por vocês estarem aqui nos nossos canais. Meus amigos, hoje eu venho trazer para vocês aqui um box, uma parceria nossa aí com a Gearbest. A Gearbest, para quem já sabe aí, é uma empresa chinesa, um site de vendas chinesas e que você pode aí adquirir alguns produtos diretamente da China com preço muito bom, muito competitivo aqui para a gente. Hoje a gente vai fazer um box aqui de um produto que a gente recebeu dessa parceria deles, esse produto acabou de chegar, um box do jeito que eu gosto de sempre estar fazendo aqui com vocês. A gente pediu aí um teclado sem fio via Bluetooth que pode funcionar aí no seu tablet, no seu PC, enfim, no seu celular. Mas a gente tem a função no canal que é fazer para os nossos receptores. Então se você tem um receptor aí e esse receptor ele tem conectividade com o Bluetooth, a gente vai tentar fazer uma conexão para evitar ali que você fique no controle remoto tentando acionar o controle e escrever o que você precisa para fazer uma busca no YouTube ou qualquer outra coisa, certo? Então hoje a gente pediu esse teclado, é o teclado BT10, eu vou estar deixando aqui no link do produto aqui, desse vídeo que você está vendo, eu vou estar deixando aí para você o link para você ver. Porém, meus amigos, é o seguinte, a gente não foi taxado, ele não foi taxado, veio normalmente, então é uma coisa que você pode usar. Quais são as utilidades? As utilidades dele, no geral, você vai usar ele com o seu PC, com o seu tablet, o seu celular para você teclar, tem um touchpad aqui do lado, que é um mouse que você vai, não precisa, nele mesmo você vai direcionando a setazinha e é um, com esse touchpad, o teclado numérico e mais o teclado normal para você digitar um teclado sem fio, tá? Assim vai ser muito legal para você procurar alguma coisa que você queira, um filme, um vídeo, você digita ali, em vez de digitar com o controle remoto, você digita diretamente nesse teclado sem fio. Então, a gente está fazendo primeiro aqui hoje um box desse teclado, vou estar postando um box, então eu vou estar agora, primeiramente, aqui nesse primeiro vídeo que você está vendo é só o vídeo do um box dele, eu vou estar mostrando para vocês, a gente acabou de receber ele da empresa, da Gearbest, vai estar aqui o link para você, se você desejar adquirir o produto, vai estar aqui o link. Eu não abri o produto ainda, vou abrir junto com vocês e a gente vai verificar junto. Então, vamos aqui, ele acabou de chegar, eu vou cortar aqui, ó, a embalagem. Como eu disse, ele não foi, não houve tributação do produto, foi liberado sem nenhum tipo de tributação e a gente vai ver, vai ver junto com você. Então, ó, simples, vamos pôr para cá isso daqui, deixar aqui do lado. E esse é o tecladozinho. Aqui ele vem, ó, uma nota, uma nota branca, falando do modelo, que é o modelo que eu já passei para vocês aí, que é o modelo, o BT10, teclado sem fio com Bluetooth, com teclado numérico e touchpad. E esse aqui, ó, para você ver, é o tecladozinho aí que a gente pediu aí para a Gearbest para poder estar mostrando para você. Aqui ele já dá indicação, ó, tipo, você pode usar essa telinha de cima com o dedo como se fosse o mouse. E também tem os teclados, se você não estiver usando como mouse, você pode usar o teclado numérico aqui. E aqui o teclado normal. Então, vamos abrir o bichinho para você ver diretamente nele e no próximo vídeo a gente vai estar mostrando como que ele funciona. olha o que que veio aqui por enquanto. Esse tecladozinho que você tá vendo, ó, tá vendo? Então, você vai poder usar aí com o seu, com o seu receptor, ou no seu PC também, ou no seu tablet, ou no seu celular. Você vai estar podendo usar ele muito bonito, ó, preto. Aqui as letras tem espaço para você digitar. Normalmente aqui vai funcionar o mousepad, que você vai poder fazer aqui com o mouse. E eu vou estar mostrando detalhadamente depois no próximo vídeo, pessoal. Então, tá aqui. Ele é recarregável. Então, primeiro eu vou deixar ele aqui para você ter até uma noção do tamanho dele, com o tamanho do teclado que a gente usa aqui. E ele vem mais o que, pessoal? Ele vem aqui, ó, acompanhando um cabo para você conectar e carregar ele, porque ele tem uma bateria recarregável. Você recarregar ele via USB. E um manualzinho de instrução, que está em chinês. Deixa eu ver se tem. Tem inglês também, pessoal. Inglês e chinês o manual dele de instrução. Mas eu acho que é algo bem simples da gente fazer as conexões. Eu vou estar passando para você. Então, isso aqui eu achei muito interessante. Vou estar mostrando mais uma vez. Ó, porque vai acabar aquela, né, que você fica ali no teclado tentando. E é um tamanho bom, um tamanho, ó, que se encaixa bem. Você pode ver aqui, ó, um tamanho que se encaixa bem. E você pode usar ele também no seu PC. Então, é uma ideia muito legal de vender esse produto, que a GearBest teve. Porque você pode vender aí no seu... você pode usar ele no seu PC, pode usar ele no seu tablet, no seu celular. Você põe o celular aqui na frente, conecta via Bluetooth. Dentro do Bluetooth você pode usar. E você vai usar ele aqui normalmente. Então, pessoal, esse, ó, é o teclado que a gente pediu aí, que foi enviado pela essa parceria com a GearBest. E eles mandou para a gente, a gente está passando para vocês, certo? Então, é isso daí. O link vai estar aqui embaixo para você ver e verificar se você se interessa. É um bom produto. Deixa eu ler as características dele aqui, ó. Teclado Bluetooth com Tosh Pad, que você pode ver aqui. Bluetooth 3.0. Funciona a 10 metros de distância do outro aparelho, né? No caso, o receptor, ou o PC, ou o tablet. Aí tem aqui o tamanho dele, né? Depois vem a bateria de lítio. E suporta o Windows, Android e iOS. E os sistemas Windows, Android e iOS. É um Tosh numérico. É o teclado numérico, Tosh. Que eu estou lendo ali, está em inglês. Por isso que eu estou meio, certo? E mais as funções do teclado normal. Meus amigos, então esse é o produto que a gente está apresentando para você hoje, ó. O produto que a gente recebeu aí da GearBest. Produto legal. Vou mostrar para vocês. Muito útil para quem tem receptor e quer ali ficar procurando fazer buscas no YouTube, no Google, ou seja, onde é que você precisa digitar alguma coisa que tenha um receptor com Android e que tenha também o Bluetooth. É essencial ter Bluetooth no seu receptor. A gente vai usar mais no receptor. Mas serve para uma infinidade de outras coisas, como eu já citei aqui, que no caso do PC, no caso do... o que tiver Bluetooth, você vai poder usar ele como teclado, certo? Então essa é uma grande ideia aí, comercializada pela GearBest. E a gente vai estar aí deixando o link na descrição. Peço que você dê uma olhada lá se interessar. Qualquer dúvida, deixa a dúvida aí. A gente vai estar respondendo aí para você. Espero que você tenha gostado. Então deixa um grande abraço. Se você gostou, peço que você dê um joinha, seu like. Visite a GearBest, veja o produto lá. Se você puder, se inscreva no canal, indique o canal aos seus amigos. Se você puder nos ajudar um pouco mais, divulgue aí os nossos vídeos nas suas redes sociais. Meus amigos, e até os nossos próximos vídeos tutoriais aqui nos canais Mania de TV, o Box Show de Prêmios. O canal está ligado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.